O MIL é um movimento cultural e cívico, criado no dia 15 de outubro de 2010. É um movimento que tem já mais de 5 milhares de adesões em todo o espaço da lusófonia, não apenas nos 8 países da Cplp, já que para nós a comunidade lusófona inclui não apenas esses 8 países da Cplp, bem como outras regiões como a Galiza, Malaca, Goa e todas essas regiões estão devidamente representadas nos nossos órgãos, nomeadamente o nosso Conselho Consultivo, constituído por 70 elementos, 35 portugueses, 35 do restante espaço da lusófonia. O MIL, como se nota pelo nome, defende a convergência lusófona, ou seja, o reforço dos laços entre esses países e regiões do espaço da lusófonia, não só desde logo no plano cultural, mas também no plano social, económico e político. Temos já, ao longo deste tempo, defendido uma série de propostas que vão nesse sentido, já que, a nosso ver, é esse o desígnio estratégico que importa cumprir, não apenas relativamente a Portugal, mas também relativamente a todos os restantes países lusófobos. Vamos recebendo sinais de que os diversos governos vão compreendendo progressivamente esse desígnio estratégico e, no seu plano, o MIL tem feito esse trabalho de vanguarda, de abrir caminhos, para que depois os governos consigam consagrar politicamente, diplomaticamente, essas propostas que nós defendemos. Aliás, quando nós surgimos, o Balden que escreveu, o que nós estávamos a fazer era construir a Cplp por baixo, mas, entenda-se, ao nível da sociedade civil. E, de facto, assim é, desde logo difundindo esse sentido de uma consciência lusófona, de uma cidadania lusófona. É nesse plano que nós, desde logo, trabalhamos, porque se não houver raízes a nível desse sentido de uma cidadania, de uma consciência lusófona, depois, todas as instituições que nós possamos criar, ao nível político e diplomático, não terão raízes sólidas. E daí, de facto, o nosso trabalho, a montante, começar pelas consciências, difundindo esse sentido de uma cidadania lusófona, muito na esteira da Cplp da Silva, a grande figura inspiradora deste movimento cultural e cívico.